A gente tem apenas duas regiões que são consolidadas, que é a região Norte e Nordeste, que tem a aprivida com 30% de participação. As outras regiões, elas estão muito fragmentadas. Para você ter ideia, com a aquisição que a gente fez de São Francisco, que foi uma aquisição de 5 bilhões de reais, a gente vai ter mais ou menos, a gente está com mais ou menos 3% de participação de mercado no estado de São Paulo, por exemplo. Então, é um mercado muito fragmentado. Isso nos dá muitas oportunidades, obviamente, de expansão por aquisição e implantação do nosso modelo de negócio. Então, o que acontece? Até falando um pouco da questão da competição que o Ricardo falou. Hoje, o mercado tem muito mais ativos que estão à venda do que compradores desses ativos. Basicamente, nós temos dois players que estão consolidando mais o mercado, a aprivida e a Notre Dame Intermédica, sediada lá em São Paulo. E você tem um mercado com 700 empresas, muitas empresas menores, de baixa profissionalização de gestão, muitas delas sem sucessão, e que acabam pela competição, pelas características de mercado, optando por vender o seu ativo. E aí é onde a gente está aproveitando as oportunidades dessa consolidação. A gente encara que isso é uma janela de oportunidade que está aberta, que o mercado vai consolidar mais fortemente ao longo dos próximos anos, de forma que a gente está agindo como um dos principais consolidadores. Então, a nossa estratégia é analisar a região onde a gente quer atuar, ou seja, qual é o potencial de mercado dessa região, características que tem plano individual e coletivo, qual é o ticket médio dessa região, quem são os competidores, como é que está funcionando, se são mais unimédios, se são operadoras de plano de saúde, seguradoras, enfim. A gente faz um raio-x completo daqueles mercados, e aí a gente mapeou algumas oportunidades que encaramos como alternativas de geração de valor para a realização de aquisições. Um exemplo, dois exemplos, três exemplos práticos, é o próprio interior de São Paulo, que a gente vê com muita oportunidade, é um mercado muito rico, como o Nauso estava falando há pouco, com dependência do agronegócio, assim como é a região centro-oeste, que a gente fez uma aquisição também lá no... ou não, já fez quatro aquisições no estado de Goiás. E são mercados que ainda têm uma fragmentação muito grande. Então a gente tem como alternativa, nesses mercados ou em alguns outros mercados que nós mapeamos, alguns players que podem ser interessantes para a estratégia de consolidação da companhia. Compra um ativo, esse ativo pode ser ou não verticalizado, mas nós implantamos o nosso modelo de verticalização, criamos uma plataforma de crescimento naquela região e a partir daí, a gente desenvolvendo o nosso modelo de negócio, passa a crescer também organicamente. e aí e aí E aí E aí E aí